E aí pessoal, tudo bem? Aqui que é FileHunter, estamos aqui em mais um vídeo do nosso detonando de Crash Bandicoot 2 100% Nosso antepenúltimo vídeo do detonado, né? No vídeo de hoje vamos fazer aqui a Pack Attack, que é mais uma missão da Jetpack, né? A gente fez uma missão da Jetpack aqui na Rock It, e a missão da Jetpack tá de volta aqui no Pack Attack E aqui, igual a Rock It, a gente vai pegar só apenas dois cristais, que é o cristal principal, que é o rosa, e a gema de todas as caixas, que é a cinza Mas antes de começar a Pack Attack, se inscreva no canal pra vocês não forem inscritos Deixa o like no vídeo pra vocês gostarem do vídeo Quando você se inscrever no canal, ativa o sininho lá no canal pra vocês querem nenhuma notificação que descer vídeo E acessa a descrição do vídeo caso vocês queiram conhecer os seus passos do canal, beleza? Então eu vou entrar aqui na Pack Attack, vamos nessa Attack E que nem no último vídeo, eu vou mudar aqui a opção do Pad, né? É... Tá em Fight, né? Vou mudar aqui a opção Ah não, já tem o Direct, beleza Então vamos lá, vamos começar aqui a Pack Attack Vamos lá Essa fase aqui também é curta, é só um pouquinho mais longa, acho que essa fase aqui tem uns... Eu acho que é uns 7 minutos de fase que nem a outra Beleza, passei Beleza? Tá Essa caixa ali Um arco, um arco do crash Beleza? Eu vou nem pegar um pro pessoal Eu não perdi tanto tempo Mas é isso aí pessoal, eu tô chegando no fim aí Só falta só mais dois vídeos Depois desse E a gente finaliza a parte primeiro dos dois Eu deixo aí nos comentários O que vocês acharam do detonado, se foi bom, se foi ruim Se faltou alguma coisa pra você tanto não ficar melhor Deixam suas opiniões aí nos comentários E a gente finaliza E a gente finaliza o que você faz É, assim É, assim interaction Ai, ai... Ai Caraca, de susto cara Volta, 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 volta Nossa, cara, me deu um susto, velho, ficou muito bom É que tem uma coisa que eu acho Não tem Vou passar, então Olha isso, cara Nossa, como assim, cara? Cara, que mentira, tá ligado? Passando o negócio certinho Olha, gente, já tem ele deixando uma rocha pra trás, hein? Oi, 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 de novo esse cara Vamos lá Dá-se um crash? Vai, passei Ui, volta Nossa, cara, aqui vai ser foda Passa Isso, não sei o que pode, pelo amor de Deus Aí, check-pode pra gente Check-pode sem salve Tá, deixa eu ver se eu peguei Esqueci uma caixa aqui Ah, acho que eu não esqueci, cara Nossa, olha isso, cara E aí, passei Nossa, que mentira, cara Não, olha onde eu vou voltar, cara Ah, pessoal, olha o corte Beleza, então, pessoal, tô aqui de novo Vou ver se agora vai Aê, passei Beleza, né? Opa, antes de pegar o checkpoint Deixa eu pegar as caixas aqui Beleza Aê, boa Mais uma caixa aqui pra gente Estamos chegando no final da fase Se não me engano Passando essa porta já é a parte final Beleza Aê, já era É, a parte final Não, passando essa porta aqui Aí, beleza, passei O cristal O cristal Agora é a parte final Calma, 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 calma Acho que eu vou ter que passar aqui pelo meio, cara Não sei Vamos passar Isso, passei Passei, pessoal Uhul Será que pegamos todas as caixas? 17 caixas Pegamos todas as caixas, pessoal E olha só Nós vamos passar uma bugada aqui no canto, hein Ê, beleza É um jogo bonito, hein Vamos ver tudo bugado Enfim Terminamos a pack attack E agora só nos falta só mais uma fase E a luta com o boss Assim a gente vai finalizar Assim a gente vai finalizar o detonão de Crash Bandicoot 2 100% E é isso aí No próximo vídeo Vamos fazer aqui a Space 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 Out A gente vai pegar três cristais nessa fase Mas eu vou deixar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like no vídeo, beleza Se inscreve no canal Caso vocês não for inscritos Se inscreve no canal Ativa o sininho lá no canal Não pode se pedir nenhuma notificação Que você tem vídeo E acessa a descrição do vídeo Caso vocês queiram conhecer os passados do canal Beleza É pessoal Falta só a Space Out E a luta com o boss Então é isso aí Eu me deixo por aqui Valeu E fui 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 Legenda Adriana Zanotto